Olá pessoas, se você não me conhece o meu nome é Carlos, bem vindo ao meu canal, curtam compartilhem, inscrevam-se e apertem o sininho para as próximas notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? E sempre procure comentar, pois assim, gere engajamento e façam que o meu vídeo seja compartilhado pelo Youtube para mais pessoas. Bom turma, hoje eu vou fazer uma indicação para vocês de um filme que está disponível no Amazon Prime, porém, ele tem somente a versão dublada dele e o áudio original sem legenda em português, a legenda em português não está disponível. Então, se você tiver um bom domínio de inglês, você consegue ver ele no áudio original ou se você não se importa de ver dublado, você consegue ver ele dublado. Ele tem, vamos dizer-se, dois títulos, porque na Amazon Prime você vai achar ele escrevendo O Amanhecer. Já, se você quiser baixar ele, eu vou deixar na descrição o link do torrent legendado, caso você prefira ver ele legendado, aguarde o amanhecer. A trama do filme consiste numa família que vai viajar pelo país dentro de um trailer. Então, ela é abordada pelo personagem Howard, interpretado pelo ator Josh Cerver. Então, esse personagem, ele entra com uma arma de fogo no trailer. Então, aparentemente, ele está indo assaltar o trailer. Só que, na verdade, ele está fugindo de uma garota demoníaca que está possuindo a filha dele. Ou seja, a entidade demoníaca está dentro do corpo da filha dele, que é a Maggie. E, aliás, diga-se de passagem, Maggie é um nome muito comum em filmes de terror, séries de terror. Eu lembro do demônio do Supernatural chamado Maggie. Eu já vi também em outras obras, quando acontece algum tipo de possessão, tem esse nome na garota, Maggie. Pois bem, depois que eles descobrem que o vilão, na verdade, não é o cara armado, mas sim a entidade, há uma outra descoberta, que ela é pouco resistente à luz. Ou seja, assim que amanhecer, eles vão ter chance de matá-la. Então, basicamente, o filme se passa nessa tentativa desesperada de fugir da criatura demoníaca antes do amanhecer. Por isso que o filme chama Guardia ao Amanhecer. Porque ao amanhecer, vai-se ter a resolução do problema. Mas, até amanhecer, eles vão ter que se virar para se livrar da criatura. Eu achei um filme muito diferente, porque é um filme que tem um plot bem na metade. A gente saber que aquele que era aspirante a vilão, na verdade, não é o vilão, é o mocinho. E da gente não entender exatamente o que é aquela criatura. Porque a gente começa a entender mais para o final do filme. Mas todo filme fica uma coisa misteriosa. E outra coisa, outras pessoas acabam sendo possuídas pela criatura. Então, fica sempre aquele mistério. De quando a criatura vai atacar, quando ela vai atacar, e no corpo de quem ela vai atacar. Então, é um filme que tem alguns clichês da menina possuída e tudo. Mas, ele me divertiu, porque ele consegue ser uma espécie de Five Strangers. Porque ele está num ciclo ali de várias pessoas. E ao mesmo tempo, ele consegue ser um slasher. Porque a criatura, a menina, ela faz vítimas ao longo do filme. Então, ele consegue misturar dois gêneros e até um terceiro gênero. Que é o gênero sobrenatural. O que é uma entidade, uma criatura. Então, ela consegue misturar o sobrenatural, o slasher e o Five Strangers. Ou seja, ele é um 3 em 1. Então, mesmo ele dando uma oscilada no roteiro. Mais ou menos ali no meio. Ele cai um pouco o ritmo. Mas, eu vou dar nota 7 e meio pra ele. Porque é um filme que me divertiu. Não é um filme de grande qualidade. É mais voltado pro trash. Do que por uma coisa excessivamente séria. Mas, ele me divertiu. E eu acho que vocês deveriam ver esse filme no Prime Video. Mas, se você quer a opção legendada com legendas em português. Eu vou deixar no comentário fixado o link do Torrent. Então, você escolhe. Se você tem Prime Video, ele está lá contido. Ou amanhecer. Já, se você tiver aqui no Torrent. Você tem que digitar. Aguarde o amanhecer. Porque, se você digitar o amanhecer. Vai aparecer várias menções ao amanhecer da saga Crepús. Então, não é esse filme que está sendo indicado aqui. E aí, você escolhe por qual plataforma você quer assistir. Se você quiser assinar a Amazon, é R$ 9,90 somente. É um streaming muito barato. Que não só tem o amanhecer. Como tem outras coisas bacanas por conta. Então, é isso pessoal. Quem gostou do vídeo. Curta. Compartilhe. Inscreva-se. E aperte o sininho para as próximas notificações. Um forte abraço. E até mais.